Tem quatro formas de você trabalhar. O mais comum é o que a gente chama de empregado. O empregado trabalha com o sistema. O teu colaborador, ele tá nesse padrão de empregado. Legal. Aí muita gente faz o quê? Falar do próprio negócio. Ah, pro negócio, mas não consegue ficar longe do negócio. Não tem liberdade nem de tempo, nem geográfico. Esse caderno não se tornou um dono. Ele se tornou o que o SAC chama de autônomo. Se ele não tiver no negócio, o negócio não gira. Já é muito melhor dentro do que o SAC fala relacionamento empregado. Porém, você ainda precisa estar ali. E se acontecer alguma coisa com você? Quando você vir para todo de negócio, você tem um sistema que trabalha com você. Você precisa encontrar pessoas que façam o negócio girar. E aí, por fim, a gente chega no investidor, que é o dinheiro trabalhando com você. Então, o Robert que o SAC fala, legal, você tem um negócio? Parabéns. Qual é o próximo passo? É você poder ter liberdade geográfica em tempo.